O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o boy, aprontou uma pra cima do Arthur Lira que o governo federal, por óbvio, adorou. Porque o Valdemar Costa Neto falou que vai lançar candidato próprio com o PL. Então é mais um candidato contra o Arthur Lira, o que pulveriza ainda mais a candidatura do Omar Nascimento. A candidatura necessária para garantir o futuro de Arthur Lira, que está ameaçado, porque é mais importante para o Lira fazer o sucessor do que vencer a prefeitura em Alagoas. E o Republicanos, o partido de Marcos Pereira, observa tudo isso com muito cuidado e acredita que quanto mais perto chegar ao término do mandato do Arthur Lira, ou o término do mandato, mais fraco o Lira estará. Sabe por quê? Porque o Omar Nascimento é fraquíssimo e não tem capacidade para compor. Mas o que você espera do Arthur Lira? Você acha que ele vai conseguir fazer o sucessor? Você torce e quer que o Lira se dê mal? Então deixa o like e se inscreva no canal. O grande medo do Arthur Lira, pessoal, é ele não conseguir virar senador da República. Porque depois de ser considerado a pessoa mais poderosa, mais influente da República, mais até do que o presidente, porque alguns incautos falam isso, né? Mas Lira, ele teme que ele não consiga virar senador. E em 2026 tem que disputar de novo a presidência da Câmara dos Deputados. Esse é o... ou melhor, disputar uma vaga na Câmara. Esse é o cenário que o Renan Calheiros está, por óbvio, desejando. Porque o Renan, ele chegou numa posição política que ele não quer destruir o Arthur Lira. Porque destruir é coisa de gentinha. O que o Renan quer fazer é humilhar o Arthur Lira. E como que ele vai fazer para humilhar o Lira? Fazendo com que Lira seja, novamente, deputado federal. E o Lira sabe que se ele não conseguir fazer o sucessor, ele vai cair no vale do esquecimento. Porque há uma projeção que o Lira vai conseguir virar senador. Ele tem muita capacidade e musculatura em Alagoas para ser senador em 2027. Mas, para isso, é necessário fazer o sucessor. Caso contrário, Lira não vai conseguir. E aí que começa todo medo, todo pânico, todo apavoro de Arthur Lira a ponto de querer colocar a anistia do Bolsonaro para ser pautada. E a situação é interessante por conta de todas as especulações a respeito de Renan Filho. O filho de Renan Calheiros, que é ministro dos transportes, foi senador e virou senador em 2026, mas virou ministro dos transportes do governo Lula. E pode ser vice-presidente, vice-candidato na chapa de Lula em 2026. Mas essa é uma situação que é especulada, mas é um pouco difícil. Mas vamos falar sobre a jogada do Valdemar Costa Neto e do Boy. O Boy é o presidente do PL e o PL é o partido que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. Tem 96 deputados. Então, o Boy falou o seguinte, olha, eu vou lançar candidato próprio. Porque é minha função como o maior partido da casa. E um candidato do PL sairia de cara com 96 votos. É muito voto. E quem seria o candidato do Valdemar Costa Neto? O Altineu Cortes, que é do Rio de Janeiro, é a pessoa mais próxima ao Valdemar Costa Neto na Câmara dos Deputados do PL. Ele tem total confiança do Boy. Mas é especulado que o Valdemar Costa Neto esteja fazendo isso para pressionar o Arthur Lira. Talvez pressionando o Arthur Lira a pautar a anistia. Porque essa anistia serviria para os patriotários que estão presos, serviria para os deputados que seriam presos, serviria para o Bolsonaro. E para ele, Costa Neto, também muito claro e óbvio. Então, será que o Boy vai ceder lá na frente? Não sabemos. Mas é mais uma candidatura que tende a pulverizar o apoio ao Elmar Nascimento. E é exatamente isso que o Republicanos, o partido do Marcos Pereira, bispo alfastado, licenciado da Igreja Universal, está pensando. Hoje, o Republicanos tem apenas uma certeza. Que o Marcos Pereira vai ser candidato à sucessão do Arthur Lira. Com ou sem o apoio do Lula. Isso aí já é uma questão pacificada. Se vai viabilizá-la na frente ou não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o Marcos Pereira tem tudo para sair em 2025 como sucessor do Arthur Lira. No Republicanos, é feita uma análise que é a seguinte. A seguinte análise é feita. À medida que o término do mandato do Arthur Lira, mandato de presidente da Câmara, se aproximar, menos poderes Arthur Lira vai ter. E quanto menos poderes Lira tiver, e aí eu falo, poder de liberar emendas, liberar verbas, aquelas coisas todas. Mais chances a candidatura do Elmar Nascimento tem de ser esvaziada. Ou seja, menos chances Arthur Lira vai ter de fazer o seu assessor. Por quê? Porque o Elmar Nascimento é visto como alguém fraco. Que não consegue conciliar todos os interesses. E sem Elmar Nascimento, como preposto de Arthur Lira, mantendo a sua influência na Câmara dos Deputados como uma eminência parda, acaba sim a força de Arthur Lira. O governo federal, por óbvio, olha, monitora a distância a essa candidatura do Marcos Pereira. E o governo também torce por essa candidatura do PNL. Porque quanto mais candidatos estiverem na jogada para disputar a sucessão contra o candidato do Arthur Lira, melhor. Porque mais pulverizado vai ficar o poder de Arthur Lira. Menos força ele vai ter. Além disso, Tarcísio de Freitas tende a ser empurrado dessa forma para o PL. Facilitando a entrada de vez do Republicanos no governo Lula, que são 41 votos. E isso facilita muito as negociações na Câmara dos Deputados. Porque apesar do Republicanos ter o Ministério dos Portos e Aeroportos com o Silvio Costa Filho, a Câmara se diz independente, o que causa ali uma certa incheção de saco. Claro que o governo não tem a preferência pelo Marcos Pereira. O candidato do governo seria Antônio Brito, do PSD. Ou até mesmo Isnaldo Bulhões, do MDB. Próximo aliado do Renan Calheiros. Poderia haver uma composição do Isnaldo com Antônio Brito? Sim. Poderia ter. Do MDB com o PSD? Sim. Com Gilberto Kassab fazendo ali os bastidores? Pode ser que tenha. Se isso vai acontecer, é muito cedo para falar. Mas Isnaldo é um pré-candidato. Antônio Brito do PSD da Bahia também é um candidato. E essa é uma chapa que poderia se viabilizar a depender dos desdobramentos futuros. É por isso tudo, pessoal, que o Arthur Lira, ele sente, porque ele não é bobo, que a candidatura de Omar Nascimento subiu no telhado e já era. Escafedeu-se. Ele sabe que o Omar não vai ter a mínima chance de vencer e os planos do Lira podem ir por água abaixo. Por esse motivo que Lira trabalha muito para uma federação do Centrão. Com o PP, o Republicanos e também o União Brasil. Essa federação daria uma musculatura forte para o Arthur Lira. E pode ser que haja, que seja consolidado, melhor dizendo, o acordo de cavaleiros que existe nos bastidores, ou que é especulado, entre o Marcos Pereira e o Omar Nascimento. Aquele que tiver mais votos ou maior condição de levar a presidência na Câmara vai ter apoio do outro. Então, se o Marcos Pereira despontar como favorito, o Omar o apoia. Se o Omar despontar como favorito, o Marcos Pereira o apoiaria. Dessa forma, Lira teria uma influência parda, independentemente de quem será o futuro presidente da Câmara. Omar ou Marcos Pereira. Será que isso pode acontecer? Pode ser que sim. Mas vamos fazer aqui continhas de padaria, tá? Continhas de padaria sem considerar traições e sem considerar os outros partidos, tá? Para a sucessão da Câmara dos Deputados. Só considerando dois partidos. No caso do Omar Nascimento, seria um apoio do MDB e do PP. Isso daria aproximadamente 109 votos de largada para o Omar. Se o PSD e o MDB fizerem essa composição, cada um tem 44 deputados. Isso poderia aí projetar um candidato com 88 votos de largada. Se a Federação do PT apoiar o Marcos Pereira do Republicanos, isso daria 122 votos. É muito voto. E o candidato do PL tem aí 96 votos, que é a bancada do PL. Especula-se que o opositor do Arthur Lira já sairia com 150 votos. Faltando aí 107 votos. Se o Lira vai conseguir ou não ser ou forjar o seu assessor, ele tenta garantir em Alagoas ou em Maceió, pelo menos ali, o seu futuro político. Porque em Maceió já está sacramentado que o JHC, que é o atual prefeito, João Henrique Caldas, aliado do Arthur Lira, vai levar a prefeitura novamente. Até 2026 vai ter muito desgaste. E essa prefeitura de Maceió influencia todo o jogo para 2026. Porque se os calheiros perderem a prefeitura de Maceió, ao que tudo indica vão perder, João Henrique Caldas tem tudo para disputar o governo do estado. Forçando assim o Renan Filho ter que disputar o governo de novo. Abandonando os planos para ser vice do Lula. Ah, o Renan Calheiros não pode disputar? Difícil. Para o Renan é mais fácil disputar o Senado do que disputar o governo de Alagoas. E o Renan disputaria contra o Arthur Lira uma das duas vagas para ser senador. Esse é todo o que procura. O Renan Calheiros é forte no interior. Mas os calheiros na capital não são tão poderosos assim. O que está pegando em Alagoas e em Maceió? O vice do JHC. Há uma grande disputa entre o Lira, o Fernando Collor e a família dos Novaes. Que é a família do Galbo Neto. Que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele era aliado do Renan Calheiros. Só que como os calheiros tiraram o Ronaldo Lessa. Que era vice do JHC para disputar o governo do Estado. Como vice do Paulo Dantas. Agora é a vez do Lira tirar o Galbo Neto para ser o vice do JHC. Galbo Neto que poderia se filiar ao PL, mas ainda não se filiou. E ele vai ser o vice. Para o Lira ficou meio ruim. Porque o Luciano Barbosa, que era o vice do Renan Filho. Disputou a prefeitura de Alapiraca abandonando os calheiros. Agora voltou e é dos calheiros novamente. Alapiraca abandonando os calheiros.